Embaixador, até onde devia a tentativa de expansão territorial do presidente russo? Países que margeiam a Ucrânia podem estar sob risco? Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pelo convite para participar. Eu creio que a sua pergunta é muito oportuna pelo seguinte. Claramente, os objetivos da campanha na ofensiva russa não se limitam à Ucrânia. O que está por detrás disso, aparentemente, é uma tentativa do Putin de reescrever as áreas de influência existentes dentro da Europa numa tentativa de chegar a alguma coisa parecida com o que foram os acordos de alta em 1945, quando foram divididas áreas de influência que deixaram a Europa Oriental, todos os países da Europa Oriental e mais os países do Bálcã, do Báltico, à mercê da União Soviética, que impôs um regime de soberania limitada e regime esse que foi várias vezes objeto de contestação pelos países que estavam submetidos, como, por exemplo, a Hungria em 1956 e a Primavera de Praga em 1968. Então, enfim, que a ofensiva militar será bem-sucedida na Ucrânia parece não haver dúvida. A disparidade de forças é de um tamanho absoluto, não só em termos de tamanho, mas também em termos de sofisticação tecnológica, disponibilidade de armamentos de última geração, etc. Isso significa que essa ofensiva não será contrarrestada, e isso o presidente Biden deixou claro várias vezes, por nenhuma ação da OTAN. Já a possibilidade de que essa ofensiva extravase para os países da Europa Oriental e Bálticos no contexto da participação deles da OTAN, está claramente sinalizada que não deverá ocorrer, porque os Estados Unidos enviaram armamentos, helicópteros, recentemente, para os países bálticos, para a Polônia, já tinham encaminhado mais tropas para a Polônia, para a Romênia, creio que a Bulgária. Então, enfim, o limite dessa ação está claramente colocado na linha, no arco do que vai, do Báltico aos Balcãs, que é onde estão estacionadas as tropas da OTAN, e até onde vai, digamos, a jurisdição da OTAN nesse campo. Embaixador, qual é o papel da China nos rumos que essa guerra pode tomar? Olha, essa é uma pergunta que só pode ser respondida com uma base especulativa. Eu achava, desde o início, que a China não estaria necessariamente conivente com as ações russas, na medida em que ela claramente está buscando tempo para consolidar o seu desenvolvimento tecnológico, econômico e geopolítico, e assim consolidar a sua posição como superpotência. Esse gesto do Putin, de alguma forma, colocaria a China num foco indesejado no momento, já que ela preferiria seguir o seu ritmo natural e escolher o seu próprio tempo para assumir posições mais agressivas, mais contundentes em matéria de política externa e, sobretudo, no campo militar. Agora, por outro lado, não há como negar que a aliança, a parceria estratégica recém-firmada entre a China e a Rússia serve a um grande objetivo russo, pelo menos, que é ter a tranquilidade de que o seu flanco oriental não será objeto de nenhum tipo de tensionamento enquanto estiver voltada para uma ação para o seu flanco ocidental. Então, enfim, é um pouco como fizeram a Alemanha nazista e a União Soviética do Stalin no acordo Ribbentrop-Molotov em 1939, em que, além da partição da Polônia, que evidentemente não há nenhum elemento dessa natureza, nessa parceria hoje entre China e Rússia, mas serviu para que ambos pudessem desenvolver o seu poderio militar até o momento em que estariam preparados para se enfrentar um ao outro. Então, enfim, a Rússia dispõe, nesse momento, dessa vantagem que não era óbvia antigamente, sobretudo no contexto anterior em que a ofensiva do Nixon tinha feito com que tivesse cindido a aliança russo-chinesa do passado. Embaixador Renato Marques, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da Cultura. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.